Olá amigos, tudo bem? Bom, esse sou eu acordando e tendo a brilhante ideia de mostrar com mais detalhes a minha emocionante vida aqui na cidade de Braga, em Portugal. Caso você não saiba, eu tô fazendo intercâmbio estudantil e hoje eu resolvi mostrar um dia de almoço e de compras da semana. Só que eu acho que a parte das compras da semana vai ficar num próximo vídeo, numa segunda parte desse vídeo, pra não ficar muito grande. E fique tranquilo que eu não vou passar de tudo aqui falando no seu pé do ouvido, tô gravando só esse início aqui pra dar um oi, pra explicar a ideia que eu escolhi esse formato, uma coisa mais imagens, mais visual, mas fique tranquilo que vai dar pra entender tudo. Vou colocando algumas coisas escritas na tela e a gente vai se entendendo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.